Ainda sobre segurança, agora a gente fala de uma grande operação da polícia no Vale do Rio Tijucas. A polícia militar apreendeu drogas, armamento e munições. Para saber mais detalhes, a gente vai conversar ao vivo com a repórter Juliana Senne. Juliana, além de Tijucas, onde mais que essa operação aconteceu? Boa tarde. Olá Bruna, boa tarde para você e para todos. Essa operação aconteceu ontem à tarde, ao mesmo tempo, na cidade de Tijucas e também em São João Batista. Foi uma mega operação, contou inclusive com o apoio do PPT do 12º Batalhão e também das equipes do Choque, BOP, Canil e Rocam, que são os policiais que usam a moto. Os policiais estiveram na região em Tijucas, lá do Casarão, onde foi preso um homem de 48 anos de idade, que segundo a PM teria envolvimento com o tráfico de drogas. E também eles foram até o Jardim Progresso, que é uma região conhecida como Sem Terra. E lá eles conseguiram aí apreender um adolescente que, ao ver os policiais, também se escondeu. Eles não disseram, na verdade, qual envolvimento com o crime esse adolescente teria. Mas, de acordo com a polícia militar, foram mapeadas nessas duas cidades as áreas onde mais acontece crimes. E por isso, depois de um trabalho de inteligência, eles fizeram essa operação. O resultado, olha, em Tijucas foi bastante expressivo. Foram 434 munições apreendidas de uso restrito, 2 kg de pasta base de cocaína, lança-perfume, balança de precisão, dois kits, que geralmente são utilizados para ampliar o poder de fogo de pistolas 9 mm, e teve também radiocomunicadores apreendidos, além de uma arma-pistola de tese de pressão. Em São João Batista, a polícia militar também esteve numa área lá onde acontece muitos crimes, na localidade de Ribanceira do Sul e também no Jardim São Paulo, tendo como resultado aí a apreensão de 102 buchas de cocaína, 5 tabletes de maconha, um revólver calibre .38 e, além disso, além da apreensão de drogas, também dois homens foram levados porque eles estavam comandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio, isso no estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente vê essas apreensões, né, Bruna e Graciliano, a gente percebe como realmente os criminosos estão aí com armamento pesado, né, e isso acaba assustando. Voltamos ao estúdio. Com certeza, né, Juliana? Agora a gente sabe que pelo menos esses daí estão fora de circulação. Obrigada pelas informações, Graciliano.